Eu estou sentindo uma treta E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos reagir ao vídeo Miguel Paraíso, paródia, só falas do Sporting Wet Bad Gang Devia ir do canal do Cardoso Eu já reagi ao vídeo do Cardoso Numa série que eu tinha aqui no canal, que eu já não gravo faz Bastante tempo Primeiramente, eu não estou envolvido em nada de treta Então não fiquem bravos comigo, eu só estou reagindo O que vocês estão pedindo, eu reagi ao vídeo do Miguel Então eu vou reagir a essa resposta do Cardoso Beleza? Antes, não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição Dá uma conferida que é muito importante Tiago Leão Altim, que se segue lá que é muito importante E vamos reagir, botar o fonizão aqui Porque o bagulho está ficando treta Então vamos lá, gol É, eu acho que eu dei gol Paródia, consiga uma recriação de maior... Eita Já começou o treta Respeito Respeito E não desilusões Cada ano que passa, nunca parar de apoiar Porque sempre lá estaremos, seja perder ou ganhar Isso Tava para evitar os teus comentários Mencer realmente sem negos, mais respeito pelos adversários Mas fica um grande clube e dou-te os meus parabéns Mas não está o direito de rebaixar o dia ou trem Agora calma, digo eu, pensa nas palavras Repete-se mesmo e acaba sempre por não dizer nada Eu acho que teria também um bom dia E no conjunto, tu sabes que é o maior Sempre mesmo tema, sabes que já é joa Isso é bom Cara, isso é muito engraçado A camisa do Porto Mano, os três uniformes são lindos demais, né velho Eu amo camisas aditivas Olha Apesar de eu não gostar muito de verde, né Por causa do Palmeiras aqui no Brasil Mas a camisa do Sporting verde é bonita também Não fazes figuras tristes assim Insultar, respeitar, insultar, desrespeitar E dou-te entrada para o museu E a seguir vais ver o ambiente na Juveleu Não preciso de insultos para poder entrar no game Muito menos Mas dá uma entrada para o museu Se precisas de ideia, só pensas um bocadinho Tentas-o no teu clube, deixa os vachos ao colinho Tu estás sempre frustrado, joga o UFC, o cara Taste a sentir enganado Se você já teve o derby, né Não Eu sei que tu andas tudo inseguro Porque temos mais títulos do que tu Eu sei que tu pensas que me despiada Mas essas paródias já batem no fundo Por isso Não nos vale só de bola E muito menos das brigas Os cartões são muito tontos, né mano 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 Os cartões são muito tontos A cabeça só diz Acabou Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo Miguel Paraíso e Paródia Só falas do Sporting O match bad gang Do Cardoso Cara, o bagulho está virando uma treta Meu irmãozinho Ai meu Deus do céu Lembrando galera Que eu não tenho nada a ver com isso, tá Antes que alguém Torcedor do Benfica Do Sporting Ou do Porto Sei lá Torcedor de qualquer time do mundo Não fica Insultado, tá É só um react Só para me conversar um pouco com vocês Vocês pediram para me ver Como eu já reagia do Miguel Eu achei justo reagir do Cardoso Que é uma resposta também Eu não acompanho o Miguel, tá Foi o primeiro vídeo que eu vi do Miguel Que vocês pediram Ele até comentou lá no vídeo Então Eu vi a galera comentando E também o Cardoso Falou na paródia Que ele fala muito sobre o Sporting Eu não sei Eu não acompanho, tá Mas Eu achei legal Essa resposta Porque Ele deu a resposta Mas ao mesmo tempo Ele falou Cara, vamos respeitar os times, né Tipo Ele respeita o Benfica Então vamos respeitar Não ficar falando do Benfica Tanto que ele aparece Com a camisa do Benfica Depois do Porto, né Então assim É uma tretinha É legal Eu acho que é saudável Essa tretinha Não tem insulto Contra ninguém Foi uma resposta Eu achei legal Eu curti A música original Depois do vídeo Que eu reagia do Miguel Vocês pediram pra me ver, né E eu fiquei ouvindo, mano Eu tô viciado Na música original, né Eu devia Do Wet Bad Gang Devia ir Já ouvi umas 15 vezes Mas, mano Ficou muito da hora Eu acho que o outro vídeo Que eu vi do Cardoso Foi o da Maria Leal Acho que é o Verão é Nosso, né Que ele fez Fez uma paródia E, mano Eu acho muito engraçado o Cardoso Apesar de eu não acompanhar muito Eu acho muito engraçado Tipo, as caretas Que ele faz Eu não vi Se foi ele que cantou A paródia Mas eu acho que foi ele Que cantou mesmo Ó, ele colocou aqui Ele colocou aqui na descrição Não levem Essa paródia do Miguel Paraíso Demasiada séria É como diz no título Miguel Paraíso Paródia com música É, não é pra levar a sério Galera É uma brincadeira Uma resposta Tipo É só brincadeira, sabe Isso é saudável de ter Como eu já disse Em outros vídeos Eu não torço pra nenhum clube No Portugal Eu torço pro Corinthians No mundo inteiro Eu gosto de ver os times Eu amo camisa de time, velho Como eu falei Eu acho que eu falei No meio do vídeo Mas, cara A camisa do Sporting Do Porto Do Benfica Eu acho linda demais, mano Eu queria ter todas as camisas E, assim Eu respeito Eu amo futebol, né Então eu não tenho Essa parcialidade Pra algum time, sabe Eu sou bem parcial Então Eu achei legal Do Cardoso Ter vindo defender O Miguel Ele é benfiquista O Cardoso É do Sporting E agora eu quero ver Quem vai gravar Do Porto também, né Tem que ter uma resposta Do Porto Apesar de não ter nada A ver com isso Eu quero ver do Porto também E como eu falei No vídeo lá Cara Isso são fases, sabe Essa fase Que o Sporting Tá passando Eu acho que é normal Acho que a maioria Dos clubes grandes Passam O Milan Hoje em dia Vocês podem ver Que tipo O Milan Era o maior time do mundo Velho Junto com o Real Madrid E tal O Milan Acho que é o segundo time Mais tem Liga dos Campeões E hoje Você mal vê o Milan Na Liga dos Campeões Então tipo Essa fase ruim Os times passam O Corinthians mesmo Ficou mais de 20 anos Se não me engano Sem ganhar um título E era a torcida Que mais crescia no Brasil Mesmo assim Então É fase O Sporting Vai passar por isso E é isso Então galera Vamos ter isso Zoeira com todo mundo Vamos brincar Sendo saudável Vamos brincar Vamos zoar todo mundo E eu curti Parabéns ao Cardoso Quando olha demais a paródia E vamos ver se mais Alguém vai responder O que vai virar isso daí Lembrando que eu só estou fazendo react E até o próximo vídeo Não esquece de esquecer dos sociais E tchau E tchau